Hoje eu queria rasgar os teus retratos Mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos Eu visto um blusão azul Hoje eu queria queimar as tuas cartas Mas nenhum correio me trouxe as tuas cartas Espero o elevador Hoje eu queria ouvir a tua voz Mas como eu jamais ouvi nunca a tua voz Eu tomo café em pé Hoje eu queria que você fosse embora Mas como você nunca pôs os pés aqui Eu vou à sessão das dez 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 Hoje eu queria rasgar os teus retratos Mas como eu jamais ouvi nunca a tua voz Eu visto um blusão azul Hoje eu queria queimar as tuas cartas Mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos Mas como eu não tenho nenhum dos teus retratos Pois os pés aqui Eu nunca vim ter Eu nunca vim ver Hoje eu queria que você fosse embora Mas nem um correio me trouxe as tuas cartas E vou à sessão das dez Hoje eu queria queimar as tuas cartas